E finalmente os widgets vão chegar para a MIUI 13 Global, mas nem tudo é o que parece. Galera, vem comigo porque eu vou te contar tudo agora. Bora lá! Bom pessoal, e finalmente a Xiaomi vai liberar a área de widgets da MIUI 13 chinesa para a versão global, mas nem tudo é o que parece. Olha só, você já vai entender do que é que eu estou falando, tá bom pessoal? Só não esquece aí, deixa o like, se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Desde que a MIUI 12.5 foi lançada, todo mundo só quer saber dessa nova área de widgets e a Xiaomi puxou o freio de mão e só lançou para a versão chinesa. Só que depois de muito insistir, os desenvolvedores conseguiram liberar essa área de widgets para algumas versões da MIUI 13 Global. Olha só galera, não é todo mundo que deve receber essa área aqui do App Vault. Por mais que você atualize, você não deve ter esses novos recursos, o widget de clima, relógio, né? O widget de galeria a gente já tem, mas assim, a gente tem que fazer aí uma instalação por fora. Mas essa área aqui, por enquanto, só está liberada para alguns mercados asiáticos. E isso pode causar um pouco de revolta para todo mundo que compra Xiaomi Global e Europeu, né? Porque esse recurso, galera, não está liberado para todo mundo, como eu falei para vocês. Olha só. MIUI 13 Global recebe novos widgets. Informação diretamente lá do Xiaomi UI. Então, novos widgets foram adicionados à MIUI 13 Global. A ROM Global está se aproximando da ROM chinesa. Será mesmo, galera? Será que a ROM Global, MI, EU, está se aproximando da versão chinesa? Parece que não. Por que parece que não? Olha só. Temos aqui que os novos widgets não chegarão às regiões. MI e EU, né? É, 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 é. As regiões que suportam novos widgets da MIUI 13 são Índia, Indonésia, Rússia, Rússia, Taiwan e Turquia. Se você não souber com a região do seu dispositivo, você pode verificar desse jeitinho aqui, ó. Você abre essa área aqui de configurações e em configurações você vem sobre o telefone. Em sobre o telefone, galera, você vai ver aqui na versão do seu MIUI. Se o seu MIUI for ali onde tem o MI, for ali, ó, TR, Indonésia, Índia, você é um sortudo porque você vai conseguir executar esses widgets da MIUI 13. Se você tiver MI ou eu, infelizmente, até o momento, não vai poder instalar esses novos widgets. Isso, galera. Eu fiquei bastante chateado com a Xiaomi por que ela fez isso, né? Pode ser que ela esteja atendendo lá aos mercados asiáticos, como eu falei pra vocês. A demanda lá é muito grande. Pode ser que depois ela expanda pro mercado ocidental. Mas até o momento, somente essa região é que vai receber esses novos widgets. Tá certo aqui, ó. Widgets de clima, widgets de, aqui, ó, notícias, aplicativos que suportam múltiplos widgets. Aqui, a parte de vídeos populares também, né, vai bombar muito. A galeria a gente já tem, o relógio a gente ainda não tem, pode ser que a Xiaomi solte aí aos poucos. E aqui também temos o widget de clima, melhorar a memória RAM, recomendados e shortcut, são os atalhos. Olha só, galera. Isso aqui não tá liberado pra essas regiões. Eu achei uma baita falta de respeito da Xiaomi fazer isso e liberar somente pra esses mercados, né? Eu achei muita, muita falta de respeito com todo mundo que compra o Xiaomi na versão global, na versão europeia. São muitas pessoas, galera. Muitas pessoas e a Xiaomi, ela continua com essa divisão. Então agora a gente já tem aí uma MIUI 13 chinesa. Temos uma MIUI 13 europeia, do leste europeu, né, que envolve aí, depois do leste europeu, Índia, Taiwan, Turquia, e deixou a versão global, né, versão global europeia pro lado do ocidente, de fora dessas novidades da MIUI 13. Pessoal, assim, eu espero que a Xiaomi mude esse seu posicionamento, né, com o passar do tempo. Espero que ela mude. Eu espero que ela consiga realmente liberar, pelo menos, o widget de clima pra gente, né? O widget de clima, o widget de relógio, né, o widget de galeria já tá liberado. Então eu espero que ela consiga fazer isso aos poucos, porque a gente quer experimentar esses recursos. A gente tem direito de experimentar esses recursos, né? A gente não quer ficar, por exemplo, utilizando aí somente o sistema Android, né, e não aproveitar dos recursos que a MIUI tem pra oferecer, né? Então, quem sabe a Xiaomi, ela mude esse posicionamento. Então, olha só, os novos widgets que foram adicionados à MIUI 13 são esses aqui, ó. Segurança, clima e relógio, justamente os que eu mais quero utilizar. Depois disso, aqui temos os widgets antigos, galera. Os atalhos recomendados, segurança, Xiaomi saúde, notas, vídeos populares, jogos populares, notícias e galeria. Esse aqui já tem. Aqui são os novos. Então, bora torcer pra Xiaomi mudar esse posicionamento. Bora fazer pressão lá no Twitter, fazer pressão no Facebook, se você usa, pra pressionar a Xiaomi a liberar os widgets para a versão global, mi e europeia da MIUI 13. Enquanto isso, galera, qualquer novidade que eu souber, qualquer atualização que chegar, eu volto aqui e conto tudo pra vocês. Mas eu preciso muito, muito do seu like. Meu jarro caiu no chão. Eu preciso do seu like, porque meu jarro caiu no chão. Acabou de quebrar o bichinho, mas tá aqui, ó. Caiu meu jarrinho, galera. Que droga. Mas enfim, dá o like aqui pro meu jarro, né, que ele quebrou agora. Dá o like aqui pra ele. Se inscreve aqui no TecAlerta e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui em busca de novidades, notícias e atualizações. E você, aí do outro lado, fica Tec, fica Alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.